Simona Aguinaldo Marques, Vendimão Jesus do Piracuara, abriu a porteira, portada, reparada no furgão, vai morar aqui, máquina violenta, tá chovendo, bate palma pra ele, demais, sensacional demais Casei com uma mulher que é um verdadeiro furacão, faz amor comigo todo dia no sofá ou no colchão, faz a cama relar no teto e o teto relar no chão Ela tem um jeito lindo de me olhar pros olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Chegou Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Ai, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira